E aí galera, tamo aqui, boa noite primeiramente a todos, tamo aqui dando mais um passeiozinho, né? Blaik, na Motodog, e tamo aqui na pracinha de Colorado, lugar muito bom, bacana demais, e né Blaik? E ele se amarra, né, como sempre, e deixar registrado aí, né, pra não passar batido, pra não passar, não deixar passar em branco, é, registrar sempre é bom, então, deixando aí um alôzinho nosso, né Blaik? Blaik, papai, dá um alô aqui pra galera lá, ei neném, ele tá de zóio, ele tá de zóio lá no Yakisoba lá da frente lá, então, lugarzinho é bacana demais, Só família, só tranquilidade, paz e amor, é não Blaik? E Motodog tá aí, falou galera, até mais, tchau tchau!